Fala galera, aqui é o Marcelo Oliveira do Meu 2.0 e esse vídeo é um overview sobre o Oracle HCM Cloud. É um vídeo talvez mais completo do que os que eu já venho postando aqui no canal. O conteúdo desse vídeo faz parte do meu treinamento HR na The Cloud Academy. Aqui na descrição você vai ter o link para ter mais informações. Então, sem muita enrolação, bora para o vídeo. Então vamos lá galera, o que é o Oracle HCM Cloud? O Oracle HCM Cloud é um sistema da Oracle para gestão de RH. É um sistema para gestão de capital humano. Se você não é do mercado de RH ou do mercado de tecnologia e está vendo esse vídeo, o RH basicamente é a área que é responsável por cuidar e por gerenciar as pessoas dentro da empresa. Então, tanto no sentido de contratação, de seleção das pessoas, de avaliação dessas pessoas, de evolução dessas pessoas, até que em algum momento essa pessoa deixe a organização. Então, o RH é a área da empresa responsável por gerenciar todos os colaboradores, todas as pessoas que compõem aquela organização. Então, o HCM é um sistema para gestão de recursos humanos, para gestão de capital humano. O HCM permite que você gerencie toda essa força de trabalho, então todas essas pessoas. E principalmente que você integre os dados e os processos de RH, desde a admissão até o desligamento. E isso é um termo que a gente costuma normalmente usar, que é o Hire to Retire, que é da admissão, seria até a aposentadoria. Se a gente fosse traduzir corretamente do inglês, mas a ideia é que desde o momento em que o colaborador, que a pessoa entra na empresa, até o momento em que ela sai da empresa, o HCM tem módulos, tem features, tem recursos ali que vão permitir você gerenciar essas pessoas. O HCM possui uma interface amigável, e é importante dizer que isso vale para todos os dispositivos, Então, você consegue usar o Oracle HCM Cloud em dispositivos móveis, em smartphones, em tablets. E uma vez que a sua empresa adquire o Oracle HCM Cloud, o Oracle passa a ser uma fonte confiável, analítica e a única fonte de dados. Então, é muito comum que quando uma empresa contrata, quando uma empresa compra o Oracle HCM Cloud, o HCM Cloud passe a ser o master data daquela empresa. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as informações passam a ter a origem no Oracle HCM Cloud, então todos os processos de recrutamento, de admissão, de movimentações, de desligamento, elas vão acontecer dentro do Oracle HCM Cloud primeiro. E aí depois, muito provavelmente, o Oracle HCM Cloud vai enviar essas informações através de uma integração para os outros sistemas da empresa, como por exemplo, da folha de pagamento. De novo, se você não é da área de RH, se você talvez não está acostumado com esses termos, quando a gente fala de folha de pagamento, normalmente a gente está se referindo ao sistema que o RH usa para fazer toda a parte de cálculo e pagamentos. Então, desde calcular o seu salário, quantos dias você tem, se você faltou, se você vai ter desconto, se você, por exemplo, tem que receber décimo terceiro, se você tem que receber férias, todos esses cálculos, cálculos de benefícios, normalmente são feitos em um sistema e normalmente é um sistema de folha de pagamento. Então, basicamente, o sistema de folha de pagamento é responsável por fazer toda essa parte de cálculo e pagamento dos colaboradores, dos funcionários da empresa. E é importante dizer que o Oracle HCM Cloud vai empoderar também essa força de trabalho, então ele vai empoderar as pessoas dentro da empresa. O Oracle HCM Cloud, tanto para líderes quanto para os colaboradores, ele vai trazer ali diversas transações de autoatendimento, então o colaborador pode entrar no autosserviço e, por exemplo, solicitar alteração dos dados pessoais, incluir dependentes, ele consegue visualizar as próprias informações. Em outros módulos, ele consegue realizar ali, por exemplo, ações específicas para ele, então, por exemplo, ele pode contratar metas, ele pode fazer a autoavaliação dele de desempenho, ele pode contratar as ações de PDI. E, de novo, se você não é do RH, se você não conhece esses termos, a gente vai clarificando esses termos ao longo dessa nossa conversa e dos vídeos aqui no canal também, mas é importante que você entenda que o colaborador e o gestor, eles podem fazer várias ações para tirar um pouco a carga do RH. Então, normalmente, quando a empresa não tem um sistema de gestão de recursos humanos, todas as ações, todos os cadastros, tudo acontece dentro do RH. E quando você passa a ter um sistema com autosserviço, muitas dessas transações, muitas dessas mudanças que acontecem, elas passam a acontecer também a partir do colaborador, a partir do gestor, de outras áreas do RH, que tiram um pouco essa carga do time ali, que normalmente é responsável pela gestão dos dados, normalmente mais de departamento pessoal, de folha de pagamento. E é importante também dizer que o Oracle HCM Cloud, ele tem fluxos de aprovação. Então, não é porque eu quero mudar o meu nome, o meu endereço, qualquer dado no meu cadastro, que eu posso simplesmente ir lá e ajustar. Então, a gente consegue definir fluxos de aprovação para ações específicas. Então, eu posso ter, por exemplo, um fluxo de aprovação para que, quando eu alterar o meu endereço, eu precise apresentar um comprovante de residência. E aí, se eu não apresentar o comprovante de residência, a minha solicitação não vai ser aprovada e ela não vai ser efetivada no sistema. Se eu tenho, por exemplo, uma transação ali onde eu posso alterar o meu telefone, o meu e-mail, eu não precisaria de um fluxo de aprovação, eu não precisaria de alguém do RH validando se o meu telefone ou se o meu e-mail está correto. Então, é uma transação que a gente poderia deixar sem um fluxo de aprovação habilitado. Então, o sistema também traz essa flexibilidade para que eu consiga, para uma transação, solicitar uma etapa de aprovação e alguém vai validar se aquela solicitação faz sentido e eu posso ter uma outra transação que não necessita utilizar um fluxo de aprovação. Então, normalmente isso é definido durante os projetos. Então, a consultoria que vai implementar o projeto vai fazer toda a parte de levantamento, entender como funcionam os processos dentro do cliente e durante esse levantamento a gente vai identificar se precisa ou não dos fluxos de aprovação, para quais processos são necessários e, se são necessários, qual é a regra, qual é a condição para que isso de fato aconteça e para quem deveriam ser os aprovadores. Andando em sequência aqui, o HCM tem uma página configurável para cada usuário. Isso quer dizer que eu posso, por exemplo, personalizar e ocultar, por exemplo, alguns desses ícones aqui. Então, os ícones que tem aqui, eles aparecem de acordo com o meu perfil de acesso, mas eu poderia, por exemplo, deixar mais clean isso aqui e ocultar alguns e deixar habilitado aqui, por exemplo, só os que eu mais utilizo. E aí, mesmo se eu desabilitar um ícone aqui, eu continuo tendo aqui nesse menu, do lado do logotipo, eu continuo tendo nesse menu todos os ícones ainda disponíveis. Um ponto importante é que esses ícones aqui, eles só aparecem na tela inicial, mas aqui no menu, eles aparecem em qualquer página, porque esse menu aparece sempre no Oracle HCM Cloud. Dentro do HCM, as pessoas, os usuários, eles podem definir algumas preferências. Então, o HCM, ele é um sistema multipaís, ele é um sistema multidioma. Então, eu posso ter na minha organização, por exemplo, um colaborador que está na Austrália, um que está no Japão, um que está na China e um que está no Brasil. E cada um consegue definir que quando quem está na China acessar, vai ver lá em mandarim. Quem está nos Estados Unidos, quando acessar, vai acessar em inglês. Quem está no Brasil, vai acessar e vai ver em português. Mas eu posso estar no Brasil e eu posso preferir ver o sistema e receber notificações tudo em inglês. Então, eu posso ir lá e ajustar essas minhas preferências. Junto com essas preferências de país, de idioma, a gente vai ter também questões mais técnicas ali, por exemplo, de formato de data, formato de número, que podem variar. Até separador decimal, por exemplo. Então, por exemplo, no Brasil, normalmente, a gente usa separador decimal como separador decimal à vírgula. Quando a gente olha, por exemplo, para os Estados Unidos, a gente já vai ver, normalmente, o separador decimal sendo um ponto. São coisas que a gente consegue adaptar de acordo com a preferência real do usuário. A gente tem diversas ações rápidas. Então, aqui nesse lado esquerdo, para cada menu, quando eu clico em cada menu desse aqui em cima, de acordo com o meu perfil de acesso, eu tenho aqui várias ações rápidas. E as ações rápidas, elas são uma espécie de atalho. Então, eu tenho dentro de cada um desses ícones, quando eu entro nessas páginas, eu tenho vários links, várias ações que eu posso realizar. As ações rápidas, elas são um atalho direto para os links que estão dentro dessas páginas. Então, facilita muito a navegação, porque às vezes eu preciso, por exemplo, entrar numa página dessa e para eu chegar na ação onde eu quero realizar uma transação, eu preciso dar cinco, seis cliques, o que não é muito. Mas, às vezes, eu consigo chegar nessa mesma transação com dois cliques. E dar dois cliques é melhor do que dar seis cliques. Outra coisa que é importante é que o Oracle HCM Cloud, dentro do sistema, você só vai ter uma única conta de usuário. Então, eu já vi ao longo da minha jornada de implementação, sistemas em que você precisava ter duas, três contas de usuário, um usuário para cada papel que você exerce ali naquela ferramenta. E no HCM, não. No HCM, a gente consegue, a partir das funções de segurança, a partir dos perfis de acesso que a gente atribui, dizer que você pode executar com o seu mesmo usuário, mais de um papel. Então, por exemplo, você pode ser um funcionário, ao mesmo tempo você pode ter um time, você pode estar dentro do RH, então você teria também ali papéis de administração no sistema. E todos esses papéis, todas essas permissões, elas estariam associadas a uma única conta de usuário, a um único login seu dentro do Oracle HCM Cloud. Mais um ponto que é importante mencionar, e, na verdade, eu já até comentei anteriormente, é que o Oracle HCM Cloud, ele é otimizado hoje para dispositivos móveis. Então, você consegue, com a interface responsiva que o HCM tem, acessar ele em tablets, em smartphones. Ainda existem algumas páginas que elas não são otimizadas para dispositivos móveis, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas a grande maioria já está otimizada para dispositivos móveis. Normalmente, as páginas que não estão otimizadas para dispositivos móveis são as páginas de setup, de parametrização, são páginas que normalmente a gente chama de páginas clássicas, ou de Simplified UX, que é um upgrade das páginas clássicas. E aí a gente vai ter as páginas que são responsivas, que são as páginas de fato otimizadas para dispositivos móveis. E, com essas páginas responsivas, a Oracle, no momento que eu estou gravando esse vídeo, vem investindo pesado em transformar essa experiência dessas páginas responsivas, trazendo para essas páginas o Redwood. É uma nova tecnologia que a Oracle vem aplicando nas páginas para tornar ainda mais ágil, ainda mais intuitiva a navegação dentro do HCM. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem uma visão geral dos principais módulos, e como o Oracle HCM Cloud é dividido em pilares. Então, a gente tem basicamente cinco pilares, que é o pilar de Global HR, o pilar de Workforce Rewards, Workforce Management, Talent Management e o Work Life. Eu vou comentar na sequência, mas é importante dizer que, pelo menos de uns anos para cá, todo esse pilar de Work Life, ele passou a ser licenciado pela Oracle junto com o Global HR. Então, normalmente, quando você faz a contratação desse pilar aqui, você também vai ter junto esse pilar de Work Life. Então, quando a gente fala aqui de Global HR, a gente está falando de Core HR. Quando a gente fala de Core, a gente está falando de a base do sistema. Então, a gente está falando de ter a estrutura organizacional da empresa desenhada. Então, as empresas, ter os departamentos, ter os cargos, se a empresa vai utilizar a posição, ter as posições, ter os endereços, ter tudo definido no sentido de ter as unidades de negócio, toda a parte de estrutura organizacional definida. Aqui dentro do Core HR, a gente também vai ter toda a parte de admissão, de movimentações. A gente vai ter aqui alguns módulos, que eles são meio que embutidos dentro do Core, que são, por exemplo, o Connections. A gente vai ter aqui, por exemplo, o Journeys, que é muito usado para criar jornadas para o colaborador. Um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, das jornadas, é o processo de onboarding do colaborador quando ele está sendo admitido para enviar todos os dados e enviar também os documentos necessários para admissão. A gente tem uma série de recursos e grande parte da gestão de pessoas, ela acaba se concentrando aqui nesse bloquinho de Core HR, de Core HR, quando a gente está falando ali de estrutura, de admissão, de movimentações, então de toda a parte de gestão mais básica do HCM. E aqui, normalmente, quando a gente fala de projetos, a gente também está falando, também está pensando em remuneração, muito mais na parte de remuneração fixa, apesar de a gente ter uma caixinha aqui de Compensation Management. A gente normalmente tem um pedacinho desse Compensation aqui dentro do Core quando a gente está pensando num projeto de implementação do Oracle HCM Cloud. Workforce Directory, a gente está falando, por exemplo, do organograma da empresa, então de ter uma visão gráfica de toda a organização, de quem responde para quem, como é que as pessoas estão distribuídas e as equipes estão alinhadas e formadas dentro da plataforma. Workforce Predictions, ele traz para a gente a possibilidade de fazer algumas análises, até pensando num futuro, então fazer uma análise preditiva na ferramenta, então entender, por exemplo, se tem a probabilidade de um colaborador pedir demissão, e qual é o nível dessa probabilidade, se é algo que está muito próximo, enfim. Workforce Modeling, ele traz para a gente a possibilidade de simular, então de planejar a estrutura, por exemplo, da nossa área, então pensando, por exemplo, nos gestores, e claro, o RH pode fazer isso também, mas pensando ali num gestor, ele pode planejar a área dele, se ele vai remanejar o time, se ele vai precisar de novas posições, se ele vai encerrar uma posição na área dele, ele consegue fazer N simulações, essas simulações, pensando na área dele, elas podem ser enviadas para um fluxo de aprovação, e se forem aprovadas, isso já se reflete no cadastro das pessoas que estão ali naquela área, então se teve uma troca ali de posições, se teve uma reestruturação, o final desse processo já permite que essas informações, elas sejam efetivadas no sistema. Aí a gente entra no pilar de Workforce Rewards, dentro do pilar de Workforce Rewards, a gente vai ter aqui, produtos mais focados na remuneração, no pagamento dos colaboradores. O primeiro que a gente tem dentro do pilar de Workforce Rewards, é o Global Payroll, quando a gente fala de Payroll, a gente está falando de folha de pagamento, e quando a gente está falando de folha de pagamento, a gente está falando de cálculo de salário, de benefícios, de horas, enfim, a gente está falando de cálculo e pagamento dos colaboradores. O Oracle HCM Cloud possui o módulo de folha de pagamento, que é o Global Payroll. Porém, esse módulo hoje, ele não é licenciado aqui no Brasil, então hoje não tem nenhum cliente que utiliza o Global Payroll do HCM aqui no Brasil. Por quê? Porque esse módulo, ele não é localizado para o Brasil. Então, quando a gente fala de localização, a gente está falando de que a Oracle criou vários campos, vários recursos que são específicos daquele país e deixou isso disponível no sistema. Quando a gente fala do Brasil, a legislação do Brasil, ela é um grande desafio. Então, hoje, o módulo de Global Payroll, ele é localizado, se eu não me engano, para mais de 100 países, com certeza para mais de 40, mas, para o Brasil, ainda não é. Então, como no Brasil não é localizado, é um módulo que faz parte do produto, mas hoje a gente não utiliza em nenhum cliente, pelo menos dos que eu tenho conhecimento. Dentro do módulo de Compensation, por exemplo, a gente vai ter a parte de remuneração fixa, então criar tabela salarial, faixa salarial. A gente vai ter a parte de remuneração variável, onde a gente pode criar planos para pagar, por exemplo, PLR, bônus para as pessoas. A gente pode ter ali também a parte de remuneração individual, que permite eu gerenciar, por exemplo, itens de remuneração ou benefícios mais específicos, que talvez eu precise ali ter, talvez um envio de um comprovante, de um pedido de reembolso, algo nesse sentido. E dentro do módulo de remuneração, a gente também tem uma parte de análise de mercado. Então, a gente consegue pegar pesquisas de mercado, de cargos e salários, trazer para dentro da plataforma e fazer toda essa comparação no sistema do que a pesquisa traz de informação com os dados, com os cargos que estão na nossa tabela de cargos internamente. E aí tomar as decisões, se a gente vai atualizar alguma coisa na nossa tabela ou não, se vai ter alguma adequação, tanto na tabela de cargos, quanto na tabela salarial. E aí a gente vai ter aqui o incentive compensation. É importante dizer que, apesar de todos esses módulos aqui, eles estarem aqui numa visão de RH, alguns desses módulos, eles não são originalmente do RH, que é o caso, por exemplo, do Oracle Incentive Compensation. Então, o Oracle Incentive Compensation, ele originalmente é um módulo do pilar de sales do HCM, do pilar de vendas, mas ele compartilha de muitas informações do HCM, ele se integra com muitas informações, principalmente ali do colaborador. Então, é um módulo de remuneração, de pagamento do Oracle Cloud, é do pilar de sales, mas ele tem muitas interações com a parte de HCM, com a parte de RH, e por isso que ele normalmente é representado aqui. A gente tem aqui também um módulo de benefícios. Então, normalmente, quando o cliente fecha um projeto que vai ter aqui toda a parte de core, normalmente o módulo de benefícios, ele também entra na lista dos módulos que vão ser implementados. Mas, originalmente, ele fica aqui dentro desse pilar de Workforce Rewards, então é onde a gente vai ter a definição de todos os benefícios, então os planos de saúde, o vale-refeição, enfim. Então, a gente consegue definir aqui vários planos, várias ofertas de benefícios para trazer isso para dentro do HCM, e o HCM também permite você gerenciar benefícios com pontos flexíveis. Aí a gente tem um terceiro pilar, que é o Workforce Management. Então, no Workforce Management, a gente vai ter aqui o Time and Labor, que é um módulo para gestão de horas, então seria meio que um módulo de gestão de ponto. Então, é um módulo que as empresas têm com tanta frequência aqui no Brasil, a grande maioria não utiliza esse módulo, acabam utilizando um sistema de ponto específico ou um sistema de ponto que já está ali no sistema de folha de pagamento. Aí a gente tem o módulo de Absence Management, que é o módulo de ausências. Então, aqui a gente vai controlar toda a parte de atestado, de afastamento, de licença, de férias, e a gente vai ter os módulos para fechar esse pilar de Project Management e Expense Management. Esses dois módulos de Project e Expense, eles, assim como o Oracle Incentive Compensation, eles são módulos que têm uma ligação bastante aprofundada com o HCM, com a parte de RH, pensando nos dados das pessoas, mas originalmente eles são módulos também de outro pilar. Então, o Project Management e o Expense Management são módulos do pilar de ERP, que normalmente é a parte mais financeira da empresa. O quarto pilar que a gente tem é o pilar de Talent Management. Então, dentro do pilar de Talent Management, a gente vai ter aqui toda a parte de Recruiting. Então, quando a gente fala de recrutamento e seleção, a gente vai ter lá o Oracle Recruiting Cloud, que vai permitir que a gente tenha ali, desde o início, uma requisição de vaga, uma solicitação de vaga a partir de um gestor, provavelmente. a gente vai ter nessa vaga sendo publicada num portal de carreira, num site de carreira da empresa. As pessoas, os candidatos, eles podem se candidatar àquela vaga, vão passar por todo o processo ali de triagem, entrevista. Então, todo o processo de recrutamento e seleção, hoje ele pode ser gerenciado ali no Oracle Recruiting Cloud. A gente tem os módulos de Goal Management e Performance Management. Então, o módulo de Goals, ele vai permitir que a gente gerencie toda a parte de metas, de indicadores da organização e também os indicadores individuais que muitas empresas têm para os colaboradores, as metas individuais. Então, o módulo de metas, ele permite essa gestão e o módulo de Performance é o módulo que a gente utiliza normalmente para fazer toda a parte de avaliação de desempenho dos colaboradores. E no módulo de avaliação de desempenho, a gente pode fazer avaliação 90 graus, 180 graus, 360 graus, de forma resumida. Uma avaliação 90 graus é o gestor avalia a pessoa do time dele. A avaliação 180 graus é eu me avalio e o meu gestor me avalia. Então, eu tenho uma autoavaliação. E normalmente quando a gente fala de avaliação 360 graus, a gente está falando de eu faço a minha autoavaliação, o meu gestor me avalia, eu tenho outros pares, outras pessoas que trabalham comigo que me avaliam também e eu avalio o meu gestor. Então, de fato, é uma avaliação completa onde todas as pessoas que interagem comigo, ou pelo menos algumas delas, vão me avaliar e eu também tenho a oportunidade de avaliar o meu gestor imediato. Aí, a gente tem mais dois módulos aqui que são o Talent Review e o Succession Management. Talent Review é o módulo onde a gente vai fazer as avaliações de talento, as calibrações. Então, é muito comum que as empresas utilizem, por exemplo, a metodologia na Inbox. Então, é, por exemplo, dentro do módulo de Talent Review que a gente vai ter, por exemplo, a gestão desses comitês de talento, desses comitês de calibração. E, muito associado a isso, normalmente, a gente tem os processos de sucessão. Então, o módulo de sucessão vai permitir que a gente mapeie os cargos, as posições ou as pessoas que são chaves na organização, que elas precisam ter sucessores. Então, se amanhã sair aquela pessoa ou se aquela cadeira ficar desocupada, ficar vazia, eu preciso ter pessoas já preparadas para assumir aquele posto porque é uma posição importante na empresa e não pode ficar vazia muito tempo. O módulo de sucessão permite essa gestão. A gente tem o módulo de Career Development e ele vai trazer para a gente duas principais características. Dois principais recursos que são, primeiro, a possibilidade de eu explorar carreiras dentro da organização e, normalmente, essa parte está muito ligada a um módulo que não aparece aqui e que ele é meio dividido ali entre o Core e o Talent Management que é o módulo de perfil. Eu tenho, por exemplo, dentro do perfil a possibilidade de ter uma descrição de cargo, de ter ali as qualificações necessárias para um cargo, para uma posição e eu tenho o perfil de talento que é uma espécie de currículo interno dos colaboradores. E o módulo de Career Development vai fazer a junção dessas duas coisas. Então, eu tenho várias descrições de cargo definidas e eu tenho o meu perfil e eu gostaria de explorar e entender quais são as possibilidades, quais são os cargos que existem na empresa pensando no meu planejamento de carreira, pensando no crescimento da minha carreira. Então, hoje eu sou um analista pleno, em algum momento eu vou me tornar um analista sênior, mas eu queria também entender quais são as outras áreas que talvez eu tenha alguma afinidade ou que eu tenha alguma aderência de acordo com as minhas qualificações. Então, a gente normalmente vai ver isso dentro desse módulo de Career Development e dentro dele a gente também vai ter a preparação, seja para o seu cargo atual, seja para o seu cargo futuro, que são as ações de desenvolvimento individual. Então, normalmente aqui a gente está falando de PDI. PDI basicamente é Plano de Desenvolvimento Individual, muito parecido com as metas que a gente pode criar ali de desempenho, de fato, de performance. No PDI a gente também cria metas, só que essas metas elas são de desenvolvimento e elas são com o objetivo não de entrega de resultado, mas com o objetivo de eu me desenvolver, seja para executar a função e o cargo que eu tenho hoje, seja para que eu me prepare para em algum momento assumir um novo cargo, um novo desafio dentro da empresa. E para fechar esse pilar aqui, de novo, tem módulos que não estão até representados aqui, então o HCM tem mais módulos, mas esses são os principais, então vai te dar uma boa visão dos módulos na ferramenta. A gente vai ter aqui o módulo de Learning, que é onde a gente vai ter toda a parte de aprendizagem, então dentro do módulo de Learning a gente vai ter, por exemplo, a possibilidade de fazer treinamentos em vídeo, fazer treinamentos em SCORM, fazer treinamentos em PDF, a gente vai ter a possibilidade de fazer um treinamento presencial e um instrutor ali depois gerenciar a lista de presença e sinalizar no sistema quem participou e quem não participou do treinamento, e aí a gente entra no pilar de Work to Life, que como eu comentei, já vem sendo normalmente licenciado junto com o Global HR. Por exemplo, o Wellness é um módulo mais focado em você gerenciar suas atividades físicas, você criar essas informações, trazer essas informações para dentro do HCM, para que até o seu gestor, por exemplo, consiga acompanhar isso, então se você está praticando atividade física, você tem, por exemplo, o módulo de voluntariado que permite que você gerencie ações de voluntariado na empresa, mas que as pessoas também possam dizer se participam ou não de algum programa de voluntariado, enfim. Então, de fato, são módulos mais pensando no bem-estar dos colaboradores. A gente vai ter ali o HR Helpdesk que é um módulo focado na solicitação de serviços. Então, ao invés de quando eu precisar solicitar alguma coisa para o RH tirar uma dúvida e eu ter que mandar um e-mail, eu posso entrar nesse módulo e abrir, por exemplo, um ticket, abrir uma solicitação e esse chamado ele vai ser direcionado para alguém do RH, para a devidária atender e eu vou ter a resposta a partir desse módulo. Então, é um módulo para a solicitação de serviços. Um outro módulo que não está representado aqui é o Oracle Digital Assistant que é um chatbot que o HCM traz também na plataforma e que também é para facilitar essa interação, para facilitar como que o colaborador consegue navegar e acessar de fato as informações e as páginas que ele precisa dentro da ferramenta. Então, como vocês podem ver, a gente tem uma série de módulos dentro do HCM. Esses módulos, se um cliente vai ter ou não aquele módulo vai depender diretamente de como o cliente contratou. Então, eu posso contratar alguns e não contratar outros. Eu posso até ter um módulo licenciado com a Oracle, mas talvez no projeto de implementação. Num primeiro momento eu não vou contratar a implementação daquele módulo ou isso vai ficar numa segunda onda de implementação. Então, a gente pode ter algumas combinações, algumas variações, mas aqui a gente tem uma visão geral de quais são os principais módulos do HCM e que a gente pode utilizar para gerenciar toda a nossa força de trabalho, todos os colaboradores dentro da empresa nos mais diversos processos que a gente tem dentro do RH. se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal. Se você se interessa por assuntos relacionados a recursos humanos, a tecnologia e principalmente como que uma coisa se conecta com a outra, se inscreve aqui no meu 2.0 porque é sobre isso que eu estou falando aqui agora. Se você conhece alguém que também se interessa por esse tipo de assunto, compartilhe esse vídeo porque eu tenho certeza que também vai ajudar mais pessoas. Então, por hora é isso e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho